Música Cenário Feminino Oferecimento Arara Azul, Vidrex, Quadro a Quadro, Porto Belo Shop, Madecal, Todesquine, Vector Pestianas e Rede Econômica da Joaquim Murtinho A natureza inventou as curvas e a Todesquine reinventou E quem criou a gravidade? Bom, isso deve ter começado com o mundo E a gravidade o que nos faz? Vamos perguntar para a Fernanda Fono Tudo bem, Sônia? Tudo, querida Bom, com a idade, a nossa tendência é que as rugas venham aparecendo, né? Principalmente as pessoas que pegam muito sol, bebem pouca água, fumam Você sabia que a pessoa que fuma, Sônia, tem muitas marquinhas, ruguinhas aqui em volta dos lábios? Pelo ato de ficar fumando E também quem fala muito em bico, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes fala de forma exagerada, movimenta muito o rosto e acaba criando rugas também Isso é muito importante, porque falar com as mãos pode Mas com o rosto, quando você movimenta em excesso, você acaba marcando, né? Porque a face, ela marca muito das coisas que a gente vive A sua vida está no seu rosto Com certeza, então é uma pessoa que é muito séria, muito carrancuda, fecha muito o rosto, assim, acaba tendo aquele vinco na testa E às vezes você olha para uma pessoa e fala, que pessoa sofrida, não é? Tomou muito sol, foi muito para a praia, a pele envelheceu Bebeu pouca água Que importantíssimo Fumou, né? Fumou, bebeu Passou pouco creme, então tudo isso acaba interferindo, né? A fonodiologia estética, ela é muito legal, Sônia Principalmente para as pessoas que têm diabetes e não podem ficar operando Para casos onde o paciente fez cirurgia bariátrica, perdeu 50, 60 quilos Então ele já vai ter que fazer algumas cirurgias reparadoras no braço, na perna, na barriga Para tirar o excesso de pele que sobrou E muitas vezes ele não quer mexer no rosto, quer o seu cartão de visita Então ele acaba indo procurar a fonodiologia estética E você sabe que outras pessoas que têm procurado bastante são os atletas Principalmente as pessoas que correm muito Porque cuida demais do corpo e conforme você vai correndo em excesso O rosto vai balançando Então, é isso que eu falei, a força da gravidade Nós vamos dar um nó nessa força da gravidade, né? Como você mesma disse no programa anterior Evitar posições, sorrisos muito com os olhos e tudo isso Engolir, né, Sônia? Fazendo uma força exagerada em volta da boca, assim Dá um close, Dudu Como que a gente deve engolir certo? Engolir só movimentando o pescoço, ó Sem fazer esse apertamento A mesma coisa no sorriso Você sorrir abrindo e não pressionando os olhos Outra coisa é quem toda hora está conversando E fica fazendo assim Com a testa, cara de susto Isso daqui acaba formando os vincos na testa também E quem não enxerga bem tem que ir no oculista Porque franzir os olhos também dá uma ruga, né? Com certeza As rugas, Sônia, elas são causadas por movimentos excessivos e repetitivos Que nós fazemos Desde, por exemplo, usar o fio dental Tem pessoas que quando vai usar o fio dental Acaba fazendo assim, ó Tanta careta Careta, à toa Até com a forma de passar o batom, né, Sônia? Olha, eu estou tentando sorrir Com menos empolgação no... É, na realidade, a gente não vai perder a empolgação A gente tem que ficar natural Mas sem ficar forçando demais algumas musculaturas Por exemplo, você vai passar um batom Pra que você precisa passar um batom assim? Apertando os olhos Você tem que passar um batom Só com os lábios E no sol? Nos óculos de sol fica assim? Você fica franzindo o olho quando você está no sol Sem o uso do óculos Agora, o bacana é que você fazendo algumas sessões Com a Fernanda, como a gente sempre diz Cada caso é um caso Você vai se acostumando E agindo de uma forma Que você... Os anos vão passando E o que vai ficando São as lembranças da sua mente O seu rosto Sempre mais jovial Em apenas algumas sessões você já vê diferença Porque o que acontece? O paciente vem até o consultório Faz uma avaliação Aí, depois de 10 sessões O paciente faz outra reavaliação Tudo isso com foto e filmagem Do antes e do depois Bom, hoje é 27 de fevereiro É o dia do sorteio no final do programa De uma transformação com a Cátia Cáfaro Eu estou pensando aqui, Fernanda Por que você não sorteia Uma sessão de fonoestética? Ah, uma boa ideia, Sônia Vamos fazer, vamos sortear Olha, você sabe que por coincidência 27 de março também cai no sábado Então, no dia 27 de março Nós vamos sortear Essa sessão com a Fernanda Você vai agir do mesmo jeito Mandando um e-mail Para cenariofeminino Arroba hotmail.com Não se esqueça Você pode mandar de qualquer computador O que vale é você escrever Eu quero participar Da sessão da Fernanda Da fono O meu nome é tal E o meu telefone é tal Nós vamos imprimir E vamos sortear Então não precisa Qualquer pessoa tem um computador E pode fazer isso para você Ótimo Gostei da ideia Bom, Fernanda Isso só vale para as mulheres Com certeza Só para as mulheres Independente da idade Independente da idade Mas acima de 5 anos Por favor Fernanda, dá seu telefone Meu telefone é 3321-7444 Nós estamos na rua Abrão Júlio Rai Número 980 No centro Perfeito Nosso cenário também quer ajudar você A ficar mais bonita Vamos agora Fica aí Que vai ter o sorteio Tá? Vamos ver quem vai ganhar a transformação Olá Hoje eu trouxe minha amiga Porque todo mês de fevereiro A gente comemora uma nova data De aniversário Isso mesmo A Lázara Lissonier Está completando 31 anos Nesse mês de fevereiro Tudo bom, querida? Tudo bem, Sônia É um prazer muito grande Estar com você E eu quero deixar bem claro Que são 31 anos De renascimento De vida nova De uma segunda chance Que Deus me deu Vocês vão entender Pra quem não conhece A história da Lázara Uma vitoriosa Quando nós éramos vizinhas Todo mês No dia 8 de fevereiro A gente comemorava, né? O aniversário Porque ela renasceu Após o acidente Vamos assistir um pouquinho Lázara Da sua história Roda o VT Da Lázara Lissonier Uma jovem libriana Nascida na primavera De 1952 Alegre, independente E corajosa Acostumada a enfrentar desafios E cheia de planos e sonhos De construir uma vida Completa e feliz Mas o inesperado Pode mudar toda uma história Fazer a gente escrever outra Aprender a viver Uma vida não sonhada O destino pode nos colocar Frente a frente Com desafios bem maiores A fatalidade Pode nos fazer escrever Uma história Sem mãos E esta É a história que escreve Lázara Lissonier No dia 8 de fevereiro De 1979 Eu estava mudando De Trelagoas Para Campo Grande Estava sendo transferida No trabalho E foi aí Que aconteceu o acidente Um rapaz subiu Para pegar a antena De televisão Que estava em cima Do sobrado Ele passou Para mim E eu não aguentei O peso E ela encostou No fio De alta tensão Eu recebi Uma descarga elétrica De 13.800 volts E queimadura Nos pulsos Na perna esquerda E na barriga Fiquei dois meses Hospitalizada Saí de lá Com as mãos Amputadas Aí eu pensei E agora O que farei? Ah meu Deus Eu acreditava muito Que ele jamais Me abandonaria Mas sabia Que tinha uma dura Batalha pela frente Inicialmente Foi um obstáculo Minha vida mudou Radicalmente Eu com 26 anos E uma filha de 4 Sem meus instrumentos De trabalho Eu me senti perdida Mas não deixei De lutar Tive o apoio De meu médico Grande amigo Doutor Radi Do Audi De meus familiares Que me ajudaram Com minha filha Tive que aprender Tudo de novo Como comer Andar Perde seu equilíbrio Com a vida